Então, hoje, nós vamos focar aqui agora na parte da criação do layout, num negócio que a gente chama de template ou site master. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar disso de alguma coisa. O que acontece? Por exemplo, se você pegar lá o seu... qualquer sistema, qualquer site que você vai desenvolver, geralmente existem algumas áreas que elas são comuns de todas as telas que você vai estar acessando. Por exemplo, aquela área superior, que pode ter um menu, pode ter um cabeçalho da página. A área lateral pode ter um menu, a área inferior pode ter um cabeçalho, pode existir um padrão de mensagem, alguma coisa assim. Isso já vem pré-configurado e todas as telas vão pegar essa formatação. Da mesma forma, a importação dos arquivos, como por exemplo, o CSS, o JavaScript, elas vão ser feitas apenas uma vez. E depois, para as outras telas, no caso, hoje, o que a gente estava fazendo, igual fiz na última aula, era fazer na cópia e cola. Mas existe uma forma para a gente poder criar o layout master, que é o... a gente precisa muito para a gente poder fazer o script. nesse layout master, a gente crie a definição padrão, que vai aparecer em todas as páginas, e delimita uma área onde essa área vai ser dinâmica, de acordo com a reposição que eu estou fazendo. Então, tudo aquilo que eu defini na minha área padrão, vai ficar constante em todas as minhas páginas. Tudo aquilo que eu defini como sendo uma área variável, vai modificar de acordo com o tipo da reposição. Então, dessa forma, a gente garante que a gente tenha uma única página onde a gente importa CSS, onde a gente importa JavaScript, onde a gente coloca o menu, por exemplo, coloca o padrão de mensagem, e aí depois, em todas as outras páginas, já vão buscar automaticamente dessa primeira. Para criar, é bem simples. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir lá na minha pasta de views, resources, views, e é aqui dentro que a gente deve criar, dentro da resources views. Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar uma pasta, eu vou chamá-la aqui de layout. O nome da pasta que vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Eu estou colocando aqui layout. E dentro dessa layout, eu vou criar o meu master. Então, eu vou criar um arquivo, vou chamá-lo de master.blade.php. Então, lá dentro da minha layout, que eu criei, resources views, criei uma pasta chamada layout, e dentro da layout, eu criei a minha master.blade.php. E aí, eu vou criar o meu master.php. Esse arquivo, ele vai ser como se fosse o meu padrão. Então, tudo que tiver nele, que a gente definir, todas as páginas que importaram esse layout, também vão construir essa informação. Então, por exemplo, o que nós temos que fazer no nosso arquivo principal de HTML? Nós vamos colocar aquelas tags padrão, né? Doctype HTML. Vou vir aqui, vou colocar a tag de HTML. HTML, vai ser importante. Vou colocar a minha read. Vou colocar o title aqui, né? No caso, o título que eu quiser aparecer nas páginas. Test, sei lá, é. Test layout. No body. Aí, eu já vou aproveitar. Além disso, eu vou colocar meu CSS, meu JavaScript aqui dentro. Vou colocar a minha classe do container. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Mano, sim. Sim, sim. Tudo bem? Eu vou pegar os meus arquivos lá do Bootstrap, eu vou pegar daquele projeto da última aula, lá da Public, CSS da Bootstrap, já vou colocar aqui dentro também, o JavaScript, já vou pegar e já vou colocar lá dentro também, e aí vou incorporar eles aqui. Então eu incorporei a jQuery, vou colocar também o Bootstrap, e o meu custom, no caso, se vocês tiverem aí algum configurável, que vocês colocam aí também. E aí E aí E aí Sempre usando o AssetRio, para poder incorporar os arquivos que há, só o AssetRio. E aí 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 Obrigada. 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 Aí aqui, pessoal, no final aqui dentro da container, vocês concordam comigo aqui, por exemplo, Eu poderia ter um menu, poderia ter qualquer coisa E depois aqui dentro seria o lugar onde a gente iria colocar o conteúdo de cada uma das nossas views De cada uma das páginas que a gente ia estar acessando Pra gente poder colocar esse conteúdo, a gente vai utilizar a propriedade Yield Que o Blade fornece pra gente Então eu vou vir aqui, arroba Yield E vou colocar o nome de Yield aqui que eu quiser Por exemplo, eu posso vir aqui e falar que eu, sei lá, cadastro Então, quando a gente coloca um Yield, o que a gente está fazendo é que a gente está delimitando que essa área aqui vai ser variável Então isso aqui tudo vai ser constante Essa área aqui vai ser variável Ela vai permitir que nessa parte do cadastro a gente coloque qualquer coisa E em qualquer lugar que eu vim e inserir um Yield eu vou ter essa mesma quantidade Eu vou poder vir e ali dentro inserir páginas dinâmicas Então imagine o seguinte, o que vai acontecer? Todas as minhas páginas vão sempre ter esse título, essas importações, essa parte de contêiner Nesse lugar aqui, cada uma das minhas páginas vai ser diferente de acordo com o que eu delimitar E basicamente o que vai acontecer é isso Com esse layout master pronto, aí a gente pode vir aqui e criar a página Vai ser mais fácil na hora que vocês verem o conteúdo aqui acontecendo Posso criar outra aqui, vocês ainda estão fazendo Pode? Então eu vou vir aqui Resources, Views, aí eu vou criar uma página de teste aqui E eu vou colocar a minha index aqui IndexBlade.php Quando eu for acessar essa página de teste Só mostrando aqui para vocês Toda vez que eu colocar o Yield, igual eu falei, ele vai ter Quando eu for criar a minha página, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer eu falar o seguinte Que ela vai estender aquele meu layout que eu criei E aí eu passo a definir todos aqueles Yields que eu criei Eu crio as sections para a gente poder fazer a delimitação Então eu vou vir aqui, primeira coisa Eu vou falar o seguinte Extends E aí eu lembro Eu criei ela dentro da onde? Layout master Então vai extender layout.master Que é assim que o Laravel percoe as pastas Sempre colocando o ponto quando é dentro de uma pasta E aí eu vou vir aqui e vou ver A seção que eu criei se chama cadastro Então eu vou vir aqui e vou falar section cadastro E no final dela eu coloco stop Tudo que eu colocar aqui dentro Vai fazer o que? Na hora que eu estiver renderizando essa página Eu vou pegar todo esse conteúdo Vou renderizar Mas nesse lugar aqui de cadastro Qual que é o conteúdo que eu vou pegar? O que está dentro dessa section Basicamente o que ele vai fazer é isso Eu vou botar um teste aqui Só para a gente poder Só para eu me mostrar para vocês E aí E aí Obrigado. Para a gente poder testar isso aqui, eu vou vir aqui lá nas minhas rotas, então eu vou lá na raiz do projeto, o Routes Web, e aí eu já tenho a rota da barra aqui, ao invés de vir para a View Welcome, eu vou mandar para aquela View que eu criei, que é a teste.index. Só isso, que aí eu não vou precisar de criar controle, é que como eu não tenho manipulação de banco, a gente consegue vir aqui só fazer essa alteração. Então, a barra, quando eu acessar a raiz do projeto, vai ir para teste.index. Roda o projeto para vocês verem o que vai acontecer agora. Quando eu estiver rodando ele aqui, se eu acessar o localhost, ele já vai pegar aquela peste lá para mim. Só que observa aqui o código fonte da página. Na minha testa, a única coisa que eu tinha colocado era o H1. E olha o que ela incorporou. As bibliotecas, o título, o body, a classe do container. Só naquele lugar que eu defini o yield, ele veio e substituiu pelo conteúdo que a gente definiu da nossa página na sétima. Vai aparecer o teste do H1 aqui que você colocou. Se eu tiver colocado dentro da índex, vai aparecer lá no meio. Você não colocou a distância, você tem que falar qual é a última aça que você está encontrando, justamente pelo distância. Se eu tiver colocado dentro da índex, vai aparecer lá no meio. Se eu tiver colocado dentro da índex, vai aparecer lá no meio. Se eu tiver colocado dentro da índex é um papel, pode aparecer lá no meio. Porque se eu tiver colocado dentro da índex. Se eu for colocar dentro da índex, vai aparecer lá no meio. Você vai colocar na porta. Se eu tiver colocado dentro da índex. Com uma coisa que você está ensinando. E a gente vai colocar dentro da índex. Com um trabalhoussian fonte em میں. Obrigado. 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 Então, olha aqui, ó. Com os views, aí a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, ah, eu quero que o título da minha página modifique a cada uma das páginas que eu tô. Eu posso vir aqui, ó, aonde tá o title aqui, vir aqui e colocar ao invés de um title fixo, um yield de título. E aí, vim aqui, coloquei o yield de título, na minha página eu posso vir aqui e colocar o arroba section título. Como é só um texto, eu posso colocar vírgula e colocar o título que eu quiser aqui na frente. Então, eu vou, por exemplo, assim, teste, título, veia. Se fosse um conteúdo HTML, eu iria abrir o section com o stop. Como é só uma string, eu posso vir e colocar a vírgula aqui na frente, que é só um texto que eu vou estar substituindo. aí vocês podem ver que... Ele não pegou não, peraí. Pegar, pegou. Ele não carregou na página. Não, não carregou não. Acho que eu já sei. Acho que o meu é por causa da codificação, tem que ver? Olha lá, ó. É por causa da codificação que não tinha. Ele vai pegar o título da sua página lá em cima, de acordo com o título que você colocar. ho, só na 11. Será que está com закalato? Não, introduzo disso. Entra piada. Ele vai embora. Pode ficar testando todo, entrando ao outro lado. Aqui está pronto. Deixa eu mostrar agora que eu acho que não é profitosochuck. Tchau. Você coloca aqui na public, template, public, css e jr. Agora vamos fazer o seguinte, vou vir e vamos colocar no menu, que é melhor usar assim. É, pega lá para nós, vou vir lá no do A3 Discurso e vou pegar a definição do menu lá do Bootstrap 4. Pode ir lá também, vocês estão, o meu caiu a net. Vou pegar aqui no Bootstrap, Bootstrap 4. Eu vou pegar aqui o neve, o neve bar. Vamos pegar o neve aqui. Então o nav bar também, pode ser, tanto faz. Eu vou pegar esse estilo aqui do nav bar aqui. Só vocês vir lá, Bootstrap, nav bar. Aí essa, pega aqui de neve aqui. Eu vou colocar ela na minha master, depois do container, antes do meu input. Eu vou pegar aqui. Pode ser fora do container, vai ficar melhor. Então eu vou colocar a minha neve aqui. Vou deixar por enquanto só com um link. Então tá vendo, é só vocês colocarem a matéria de neve, a navegação, a classe nav bar, nav bar, que é assim, M e o BG light. Ou pode tirar esse BG light, que essa é a cor de fundo, se a gente colocar ele. A lista tem senado bar, nav, e cada L tem senado item. E aqui no direto, no retirecionamento, nós vamos colocar o barra, que é a própria barra que a gente definiu. E também a estilização, como eu falei, é muito própria de cada um. Na hora que vocês fizerem isso aí, vai ficar mais ou menos algo assim, vai ter o link lá na página pra vocês. Então, então, vamos lá. Obrigado. 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 Imagina no seguinte caso. Agora eu quero criar uma outra página. Então eu quero criar a segunda página do meu projeto. Então eu vou vir aqui, por exemplo, dentro da própria teste mesmo, lá, resources views, teste, eu vou criar igual a gente criou lá na outra, lembra que tinha o lista? Vou criar o lista aqui mesmo. E aí vai ter o lista quando pegar aqui. Aí eu quero que esse lista tenha os mesmos CSS, que ele tenha o menu, que ele tenha tudo aquilo. O que eu queria fazer se eu não tivesse procurado até o momento? Copiar e colar. Só que como eu já tenho um layout master pronto agora, ao invés de eu copiar o conteúdo, o que eu preciso fazer? Só falar. Não, eu não vou copiar. Eu quero que você puxe as informações aqui, o layout master. Quando eu puxar as informações aqui, o layout master, tudo que está configurado lá dentro vai vir para essa. O que está configurado lá dentro? CSS, título, menu, tudo isso a gente só precisa configurar que um lugar, todos os outros já vão mudar. Então a gente vai vir aqui, eu vou fazer, ó, extends, layout, master. Já vou colocar a minha codificação aqui, senão vai dar treta. Section, título. Aí eu vou colocar, por exemplo, estágio, né? E o section, cadastro, né? Que era lá dentro. E aqui dentro a gente colocaria o conteúdo que a gente quisesse, por exemplo, estágio. Dessa forma, a gente não precisou de copiar, não precisou de replicar nada. Basta você importar o conteúdo que a gente está ligado lá. Você já vai estar com tudo aquilo pronto lá, bonitinho. Beleza? Aí, para a gente conseguir acessar, a gente vai ter de criar uma rota, né? Eu vou só vir aqui e vou replicar a minha rota. Só que ao invés de ser só barra, eu vou chamar ela de barra lista e teste.list. E aí Agora acessa o local onde se barra lista para vocês verem o que acontece. Então, só para vocês verem o que acontece. Não perguntei o que aconteceu lá na foto. É, derrultou. Não, perguntei o que aconteceu lá na foto. Se inscreva no canal. ok, aí agora se eu vier aqui localhost barra lista observa que ele já vai pegar toda a codificação da principal, o menu, etc, título lá em cima e só vai trazer o conteúdo diferente daquilo que eu defini pra gente poder ter um link aqui, eu vou vir aqui lá na minha master e vou criar uma segunda li só pra gente poder ter o link da listagem que aí a gente vai ter os dois links lá e vai conseguir trabalhar com o menu entre elas aí você detecta a roda e faz um destaque pra você verificar qual que é a roda tem a classe de select, se eu não me engano mas isso é programação bem simples depois eu mostro pra vocês aí agora a gente tem lá, teste, lista pode ver que dessa forma se eu tiver uma mudança no menu todas as páginas que já iam aqui no menu já vão receber elas então a gente não precisa ficar saindo imagina, você vai fazendo Ctrl-C, Ctrl-V aí adiciona uma nova página e vem saindo todas adicionando esse novo menu faz sentido muito então a gente centraliza tudo na site master no template e as outras só vão incorporando na medida que tiver mudança no template todas que já incorporam ele já vão sofrer mudanças e aí você lembra o que você estava me falando ontem? se você quiser você pode vir aqui depois do Yield Cadastro criar o Yield com os botões e em todas as suas vias você só coloca a R7 você configura e até falou que é que os botões estilizam estiliza e aí em todas você só vai aplicando os botões adentro fica bem prontinho só coloca a R7 você vai precisar de estilização pra colocar no footer e tal mas tem classe é só você procurar no bootstrap a classe de footer que vai ficar sempre na parte de baixo da página beleza? isso aqui é interessante vocês podem ver que a gente vai trabalhar sempre nessa foto aqui e aí por exemplo se você quiser colocar o cadastro e a listagem embaixo você também pode basta você colocar dois Yields aqui e você organizar e aí eles o que quiser tem a mesma tela do cadastro em cima e a listagem embaixo você coloca dois Yields você configura e fica separado da mesma forma não tem nenhum segredo nem nada então o layout master aí vai ser bastante utilizado a partir de agora todos os projetos que a gente criar e a gente vai trabalhar sempre com ele aí pra poder verificar pra poder estar evitando aí essa parte de ctrl-c, ctrl-v o máximo que a gente não quiser ctrl-c, ctrl-v quer dizer que a gente está programando melhor tem que a gente sempre pensa nisso quanto menos ctrl-c, ctrl-v é melhor diga não, porque nós colocamos na barra antes se ele vem antes ele vai estar primeiro lembra sempre que vai ser nessa ordem a disposição dos elementos na tela tem de acordo com o caso que você coloca sim, mas qual que é o lugar que você definiu que ele vai estar o Yields sempre que é o cadastro de contêiner e aqui os contêineres vêm sempre depois da navpar todos os sites que importar essa legal vai ter a navpar agora todos os que você colocar pra importar vai ter porque aqui, você vê aqui na Inix ela importa ali as master navbar aparece por quê? porque o navbar está aqui na master então todas que ele importar vai aparecer esse minuto então você vai precisar de fazer o menu só uma vez e já vai explicar pra todas as outras se você criasse mais uma e importasse já aparecia o menu automaticamente entendeu? aí o de ascensão porque olha aqui pra você ver o que você colocou específico nessa página o que está dentro da seca o que está dentro da seca e não vai aparecer aonde é como se você pegasse aqui no conteúdo que está lá aqui é como se você fizesse isso aqui eu estou renderizando a minha página imagina que eu sou o navegador eu vou renderizar a minha página então ele importa a master vou colar toda ela aqui aí agora opa ele tem esse yield de cadastro eu vou vir aqui na Inix o que que tem dentro da seca de cadastro? isso aqui vou substituir isso aqui por isso aqui seria como se ele fizesse essa substituição na hora de renderizar a tela é isso que ele vai estar fazendo a mesma coisa aqui em cima opa o que que tem nessa yield de título? tem esse conteúdo aqui então vou pegar aqui vou substituir substituir tudo já posso mostrar a tela do outro lado tem mais ou menos esse que é o processamento que ele vai fazer antes pra poder mostrar pra você tanto é que se você vier aqui olha aqui na hora que eu inspecionar olha onde que está a listagem foi o lugar que a gente delimitou se eu tivesse delimitado meu yield em qualquer outro lugar aonde eu delimitei seria onde ele ia aparecer eu quero igual você falou antes da nave bar se eu vier aqui mover o yield pra antes da nave bar olha onde que ele vai aparecer agora aonde eu colocar ele vai ser aonde vai ser incorporado aonde você colocar isso aqui vai ser aonde vai incorporar aquele código da SEC a vantagem é igual eu falei na SEC você não precisa fazer mais nada você não precisa importar um CSS não precisa importar fazer RIV boli nada você só faz aquele conteúdo é como se você imaginasse o seguinte essa aqui vai ser aquela pode ser inclusive uma div uma SEC pode ser aquela aquele formulário aquela coisa que tem em volta dele que agora eu esqueci o nome não que tem em volta o formulário esqueci o nome agora tem algumas áreas eu acho que é o field set pode ser uma field set imagine que cada um desses yield seria uma área daquelas que vocês iam pegar e plugar dentro da sua página dessa forma você faz várias coisas primeiro você elimina aquela necessidade que vai para você você configura só uma vez aproveita para todos segundo você organiza bem mais o seu código que você vai definir cada seção e você vai fazer nessa página só o que é referente a essa seção o restante você sabe que o restante que é de CSS de algo escrito está como separado aí é por isso que as pessoas conseguem separar por isso que existe o back-end e o front-end o front-end vai mexer aonde? aqui o back-end e o end vai mexer aonde? só e no outro então você tem essa separação bem clara quando se separa os arquivos aí para você saber que é exatamente a habilitação de funções e conseguir que mais de uma pessoa trabalhe no mesmo projeto sem uma que pudesse se mexer inclusive para a outra beleza? isso aqui pessoal tranquilo? alguma dúvida? seria mais ou menos a mesma ideia do Include só que o Include só que o Include você ainda não consegue fazer um site um template para replicar para todas porque o Include é só para você incorporar um pedaço na página só que tem um contexto diferente por causa do estilo do Prêmio Oro lembrando isso aqui tudo é presente por causa do Blade lembra? porque nós colocamos lá no nome do nosso arquivo .blade aí ele incorporou todas as funções aí do Prêmio Oro de layout do Blade beleza? se tiver alguma dúvida tem aqui também vocês procurarem lá no Laras aqui ó tem só vocês procurarem templates que ele vai falar do template do leite aqui mas não não tem nenhum segredo não tem nada se vocês quiserem ver em alguma coisa mas é isso aí tranquilo? alguma dúvida quanto a isso pessoal? agora então tchau